Esse carro me lembrou um pudim agora, tá ligado? Aqueles pudim de leite, tipo, um pneu do lado, tá ligado? Agora eu sei, é McLaurin. De carro a gente já sabe que você não manja, agora vamos lá, que moto que era essa? Essa é a moto que tetrapéstico não anda. Você é louco, tomou uma moto ali facinho, velho. E já começamos o vídeo com o maravilhoso Batu, que é a escola de samba da BMW, da versão hatch ali. Pra começar mais um vídeo top do canal, deixa aquele likezinho de tetra, se inscreve porque todo dia tem vídeo novo. Estamos aqui na Avenida Europa gravando conteúdo absurdamente legal, vocês vão gostar. Tem todo tipo de carro, rapaziada. A gente voltou como vocês pediram nos comentários. Que sempre eu leio os comentários e a gente vê o que vocês gostam. Vocês pediram pra voltar a misturar tudão. Carro raro e clássico, carro esportivo, carro de rua, tudo no mesmo vídeo, fechou? Tamo junto, rapaziada. Como eu disse, se inscreve no canal porque o nosso conteúdo é diferente e bora pro vídeo. Eu adoro esse espusca, velho. Puta que eu adoro esses espusquinhas, velho. O boga é muito gostoso, né? Que mal mesmo. É as poches. Busão. Você que não trabalha direito, você tá vendo que tá vindo um ônibus e um carro legal do outro lado, entra na frente do ônibus, grava o carro e depois o ônibus passa, ué. O máximo que vai acontecer é você ser atropelado. E aí eu contratou outro caminhar e foda-se. E aí eu vou me at you. E aí eu vou te dar. cor bonita o carro é perfeito e ainda com um ronquinho gostoso que delícia né as trocas de marcha soltou no pum, não é não? muito boa, é isso ai mas não é? esse carro me lembrou um pudim agora, tá ligado? que eles pudim de leite com um pneu de lá, tá ligado? gostoso velho agora pega o lance sai da frente sai da frente eu não acredito nossa velho comenta ai qual que é o melhor agora eu sei, é McLaurin que moto que era essa? essa é a moto que tetrapédico não anda e aí 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 é o que você anda porque burro pode ir atrás e aí 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 Rodrigo, sabe qual é o carro que o médico sempre indica para os doentes? Um palio. Palio? É, é um paliativo. Olho, olha pra lá, tá gravando né? Olha pra lá, tá vendo? Ali é o ponto de ônibus, vai pra lá, pega o 5013 e vai embora daqui. Valô, velho. Ah, vou dar uma passada lá atrás. Ah, passou mais a velocidade. Passou mais de 50 ali, hein? Acho que passou mais de 50 no radar, não passou? Já era o radar, mano. Você é louco, tomou a multa ali facinho, velho. E aí, rapaziada, agora me fala qual você prefere? A Audi RS4 vermelha ou essa Audi RS4 Nardo? Aí a briga é difícil. Eu vou de Nardo, velho. Não sei vocês. Comenta aí embaixo. Se você acertar que carro é esse, eu vou dar três pro ETA. É um Miato esse aí. Ah, não, sério, pareço, pareço, piatinho. F***, busão, só atrapalha, tio. Vamos ver se vai nem chamar. Opa! Perdão, que carro que é esse aí que você falou? Aquele lá era um Puma XR. Puma. Quem vai pegar a referência. Que ronco, velho. Que ronco, velho. Que ronco, velho. E que cor é essa, hein? Azul. De novo essa piada. Opa! Como eu já disse nos outros vídeos, a melhor parte de gravar aqui onde a gente tá gravando, é por causa do radar. Porque aí a galera não pode acelerar e a gente ouve umas reduzidas maravilhosas como essa. Eu não falei pra você, teu filho de rapariga maconheiro. Não falei pra você, teu filho de rapariga maconheiro. Eu não falei pra você, meu filho de rapariga maconheiro. Não falei pra você, meu filho de rapariga. Eu não falei pra você, meu filho. Eu a gente não tem que eu vergonha de rapariga maconheiro. Você viu que o bagulho se tracionou sem dar pé? Na hora que ele começou dar pé o bagulho se tracionou, vai se impuder, tio. É capa do vídeo essa porra. Rapaziada do céu, eu não sei se deu pra pegar ela acelerando de lá pra cá, porque passou muito carro na frente. Mas daqui, sentado, ameijadinho, eu vi o bagulho fazer assim. E aí, eu acho que chegou no limite da vira e parou de acelerar. E, mano, ó, quem quiser tá... Pera aí só, vira pra BM. Usei na combinação, né, cinza chumbo com champanhe na roda. Quem quiser tá vendendo, aparentemente tá vendendo. Tá até o número aqui, é loja carros o nome. Número 30, 81, 59, 89. Na moral. E é uma versão rara ali, pelo que eu vi. Não é só uma Dodge SRT, tem mais uma nomenclatura. Daqui deu pra ler HD, eu não tenho certeza. Mas na moral, tio. Esse carro é perfeito, velho. Maravilhoso, maravilhoso. Rapaziada da galera de moto aí, comenta essa que é a chamada Ferrari, moto, Ferrari... Ah, Ferrari das motos aí, o bagulho assim. É ela. Olha aí, ó, o Mini Cooper perdendo dessa caixa, ó. Você viu o emblema da Mini ali, ó? Então, é assim que chega por correr, Cedex. Não, é assim que a gente perde inscrito. Não, é assim que a gente perde inscrito. Agora vai lá embaixo e comenta qual vocês preferem. Carro japonês ou carro alemão? Opa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri